De acordo com o delegado regional, a limitação do posto Fratelli, o posto do Gás, no bairro Cidade Alto, ocorreu por causa das várias ocorrências dos últimos meses envolvendo clientes e funcionários. O posto passa a funcionar até a meia-noite. São dessas várias reclamações que ocorreram do ano de 2014 para o ano de 2015, envolvendo o local, as pessoas embriagadas habitualmente, se utilizando de drogas. Mas o último caso que nós tivemos lá, prisões de um dos funcionários do posto, inclusive forneceu bebida alcoólica para a adolescente, foi presa em flagrante. Em função dessas várias reclamações, nós optamos, nós decidimos, por limitar o horário de funcionamento até a meia-noite do estabelecimento comercial. E que a população também coopere com os órgãos da segurança, informando quando esses fatos aconteçam, fazendo registro desses fatos, se informando de forma formal, registrando os fatos para que a gente tome as providências necessárias. Os responsáveis pelo posto já foram notificados. Estão tendo que cumprir a decisão desde esta segunda-feira. Foi expedido e foi entregue à gerente. Ela já está orientada, já tem, já está orientada a trabalhar até o horário da meia-noite. De forma como estava andando ali a movimentação no posto, aquele número excessivo de pessoas, principalmente jovens, conduzindo veículos, muitas vezes sob efeito de álcool, nós estávamos prevendo que pudesse acontecer um mal maior, morte de pessoas. Então a ideia é garantir a segurança das pessoas. E nós, inclusive, solicitamos apoio aos empresários, donos dos estabelecimentos, nesse sentido, que nos ajudem para preservar vidas. Esse é o objetivo maior. Lembrando que desde o último mês, tornou-se crime a comercialização de bebidas para menores de idade. O entendimento que era contravenção penal, hoje esse entendimento mudou. O entendimento passou a ser pacífico, no sentido de se entender que é uma conduta criminosa. As pessoas, eventualmente flagradas nessa situação, fornecendo bebida alcoólica para menores, para adolescentes, inclusive de forma gratuita, serão presas, como ocorreu nessa operação que foi feita nesse posto, serão presas, serão conduzidas para a delegacia e serão autuadas em flagrante. No último mês, cerca de 200 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados pela Polícia Civil e os que ainda estão em regular devem procurar a delegacia regional.